Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal G.E.C.M.A.I.O. E hoje galera, tá sendo a onda aí, falando pra vocês, vou falar aqui pra vocês aí Sabe que tá tendo a onda aí do coronavírus, que é coronavírus pra cá, coronavírus pra lá Tá matando, tá morrendo e muita gente com medo, se já chegou no Brasil, se não chegou E porém, eu fiz uma compra, sabe aí, todo mundo sabe, eu posto aqui o abrir na caixa, eu faço abrir na caixa Eu compro produtos importados e chegou pra mim um produto aqui, um pacote da China E agora galera, eu quero que vocês corram aí, vai lá, sobe o vídeo, vai aí nos comentários E deixa pra mim, um comentário, que eu só vou abrir esse pacote aqui, depois dos comentários de vocês Esse pacote que vem da China, ó, é da Wish, tá vendo? Comprei E eu tô com medo que esse pacote tenha ar aqui dentro, ó, pode ver que tá cheio de ar, ó Ele tá cheio de ar Eu tô com medo de entrar e ter o ar chinês contendo o coronavírus Eu já lavei minha mão antes de pegar o pacote, já passei um álcool aqui, passei, limpei E eu estou com medo de abrir esse pacote Se ele pode, além de ter vindo com o meu produto, ter trago o coronavírus Deixa aí galera, o que você acha? Eu devo abrir, eu devo colocar a máscara pra abrir, eu devo jogar fora, queimar O que que eu faço? O vídeo já rapidinho, eu só quero a opinião de vocês aí nos comentários E não sei o que eu faço Vou aguardar, postei esse vídeo, vou aguardar os comentários Dependendo do que vocês falam aí, eu vou abrir esse pacote E é sério esse vídeo, tá? Não é brincadeira Eu não vou abrir esse pacote, que eu não sei O cara, achi, dentro do pacote E embalou pra mim Vou mandar isso pro Brasil lá, quem receber que se dane Isso aí galera, o vídeo é curtinho E eu aguardo aí os comentários Pra eu poder abrir esse pacote aqui Fechou? Corra aí Deixe o seu comentário Fala aí alguma coisa Se eu devo abrir Se eu devo usar alguma proteção pra abrir Ou se não tem nada a ver Que não é assim Que o coronavírus anda Se propaga Se mesmo se alguém tivesse espirrado aqui dentro do pacote Pela demora aí Por estar isolado aqui Já tenha morrido Deixa aí galera, deixa os comentários aí Esse é um vídeo Bem diferente do que eu faço E é isso Até o próximo Até a próxima Espero aí vocês Responderem Interagirem Pra mim dar seguimento Aqui Com esse pacote Fui